E aí E aí E aí E aí E aí O levo vamos lá Motos que o diferenciado Ah acho que hoje ninguém me chamou Porra de dia Não mas já tinha que tá acabando ali A verdade De competente Eu não sei pra ser um bom Eu acho que o zero tá vazando som Porque quando ele chegou começou a dar echo Dá um berro ai AAAAAAAA 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 Caralho É um PX21 da Turtelbitch Turtelbitch? Não faz da echo que tá ligado Caralho que bagulho esse aqui Como é que sobe isso aqui ô doctor Eita Não pode empinar Tava tentando empinar Ah, mano, os La La Land me fudeu, mané. Nossa, eu não entendi, como é que eu não me fudeu? O que que é seus La La Land? O que que é seu La La Land? O que que é seu La La Land? É uma parada que eu não vi ainda na internet. Caralho, iliadíssimo isso aqui. Moleque, eu mitei, hein. Passou pros La La Land aí? Ah, tá de sacanagem. Eu passei por cima do La La Land e consegui, tranquilo. O Dava lampou na vertical. Não, não, não. Tem que cuidar pra não passar do cheque lá no tubo. Sabe uma parada que eu não vi na internet ainda? Tipo, Masterchef erótico. Como é que é? Masterchef, tem o Masterchef? Só que com uma galera pelada, porno. Você... Mas Ero, por que tu quer ver isso? Isso é maneiro. Tipo assim, eles botam pra fazer a comida e durante a que tá cozinhando eles ficam fazendo um teste. Vou fuder, é isso? É, e depois... Cês tem 30 minutos pra poder ejacular. Vai, enquanto o bolo tá pronto. Caraca. Faz aí o risoto e solta ao mesmo tempo. Aí que ia entrar aquele prato que a gente tava falando aqui. Big dick with cheese. Big dick with cheese. Pô, cara, na moral, cara. Nossa, tem que voar muito, gente. Tem que voar muito, é isso? Eu não sei onde tá, mano. E Simão, e Simão, e Simão, e Simão. Tem que acertar o... Simão? Simão e Pumba. Simão e Pumba! Simão e Pumba! Caralho! Caralho bicho! Caralho bicho! Caralho bicho! Ai meu Deus, simão e Pumba, piada! Isso, ué, é viver! É a versão bíblica do... É a versão bíblica do... Mano, tem que ir pra onde, bicho? Rei leão da casa de Jericoque Jericoque? Leão da casa de Juná, tá ligado? É que o leão da casa... Jericoque já virou pornô de novo, mano Jericoque, mano, que isso Ai, caraca Caraca, mas na moral, vocês... Ah, meu porra Cara, gente, me explica Como é que faz isso aqui, cara? É, como é que faz isso aqui do voar? Como é que é? Voar, tem que quase ficar de cabeça pra baixo Tem que ir lá em cima, onde tem duas flechas O macete de voar é você Tentar sempre empinar a moto Mantê-la empinada, sem dar mortal pra trás Tem que controlar Pra ela não dar mortal Entendeu? Tem que ficar com as duas rodas pra cima Tem que ficar com as duas rodas Aí você avoa e finiu também Ah, não, cara, eu cheguei na beiradinha, cara Aí eu devo estar fazendo certíssimo agora aqui Ó, DJ, uma dica pra você É não bota o analógico, tipo No centro, meio que não solta ele, tá ligado? Ah Sempre deixa o dedão controlando ele Se ele for pro centro, ferrou Ah Analógico 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 Cara, o zero tá demais hoje É só porn É só porn Ai cara, é até gostoso, né gente Caraca, Simão e Puba Eu tô muito perdido Simão e Puba foi ótimo Simão e Puba foi sensacional É a versão de... Não, mano Ah, mano Não, Jack S negócio, meu irmão Jack S? Ah, achei Nossa, Doctor, eu fiquei procurando esse checkpoint meia hora e agora que eu achei Eu também, irmão Ai, eu consegui Consegui não, eu não peguei o check ainda, calma Não, não, Kaique Salve Kaique? O que é Kaique, gente? É irmão do Everson Meu irmão Caralho Onde saiu o Kaique? O Kaique não para de comer, Kaique Ah, eu sei que agora eu tenho Eu vou pegar minha marrinha Vou pegar minha marrinha Peguei o check, eu não acredito, mas saí voando Calma, gente Cara, cadê? Nossa, ele tá subindo muito devagar essa rampa aqui, pelo amor de Deus Ô Kai, depois faz o favor Porque tem um cara que tá pedindo pra ser banido ali É o que tá escrevendo em caps lock? Não, pera que eu vou passar da questão É o que tá escrevendo em caps lock Mas a gente tá falando de você, o Kaique Ih Mais ainda Mais ainda Então eu vou deixar o Kaique É, o Kaique já falou Kaique, eu não sei um jutsu Me parar a corrida aqui Não vai deixar não, né Kaique Ficar barato Ficar barato assim, né Ah, eu soltei o dedo Gente Tch Eu odeio formiga, cara Que bicho chato, hein Caralho, pra que feche essa merda? Não mate a formiga As formigas são importantes Não, cara Tem que matar a formiga com a cara, porra Esse é o negócio agora Enfia a cara Tem que comer que faz bem pro olho Poxa, comer pra fazer bem pro olho? Pó Se não fosse a formiga, como é que ia ter esmilinguido, gente? Me explica aí Verdade Desmilinguido? Entendi Verdade Milinguido Pra ver essa merda desmilinguido As formigas são como jet skis Mas se eu pudesse extinguir um inseto seria o pernilongo, mano É? Pênis longo? Pênis longo Pênis longo Por um mundo só com piro médio, entendeu? Abaixa o pênis longo Isso Ah, eu vou enfiar o meu mamilo esquerdo Caralho, não! O que eu tenho que fazer aqui agora? O Didi tem três mamilos, não tem o terceiro mamilo do meio? Gente, pra hoje tem que ir depois que você pula aqui, cara Não, tem uma pinta aqui Aí tu chamou de terceiro mamilo e não fez o menor Ai, não, 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 ai, nossa, nossa Minha moto não sobe! Que tiro foi esse? Tá mais Jojo agora Jojo Todinho, como é que é? Não, ela chamou de Jojo Todd Jojo Todd, tá Jojota Jojota Projotod Não, peraí Oh, peraí Ah, não, não, tem que... não, 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 não São duas voltas mesmo? São É, ué Ah, não acredito nisso Olha, senão são três ainda, deixa eu dar uma olhada aqui Ah, ô Didi Ô Didi, por que que você faz com a gente, Didi? Olha, dava Joncio Caralho, irmão Não, não morre não do Tornoza, meu Eu cheguei no bagulho, irmão É brincadeira, mano Olha os NPCs querendo fazer a parada também, mano É, os NPCs querendo fazer a parada também, mano Faz um desafio aí Jojo Dolinho, caralho, o cara comentou Jojo e Pumba? Você tá ligado que o Dolinho, ele é uma parada oriunda da Deep Web, né? Que a imprensa descobriu e trouxe de volta pra superfície Como assim? Já viu, já viu? Eu tenho um vídeo do Dolinho fazendo essa porra em câmera lenta Que é bizarro Não, não Eu não consigo, Doctor Eu não consigo mais voar, velho Já aprendi, mano Então Didi, pra você voar, você precisa ser amigo do Elon Musk Ou então você tem que... não... Tenha pensamentos positivos Vó Peter Pan Ai não, de novo vou ter que voar essa merda, não tô pensando nisso Olha essa vida de cocô Caralho, cara Que onda, velho Vida de cocô Gostei Onde é que tá o Arma X? Ele falou que ia dar a saída Eu sinto falta dele Dentro de mim Eu zero Moleque, eu fiz perfeito voo agora Que isso Na moral Alguém me dá um prêmio Foi lindo Consegui também, vai Voa também aí Didi Voei, voei Subi, subi Voa, voa Ué Salve aí, meu irmão O que tu fez aí, Didi? Como é que tu me passou? Eu tô dando umas empenadinhas É o pendrive, né É o pendrive Pendrive Didi que eu te disse Com doritos Com doritos Voar, voar, subir, subir, subir Vambora Você é brútil Cê é brútil Cê é brútil Cê é brútil Esca eção de peixe Caralho, galera Tem vezes que não dá, cara Que você não dá Mas o escama é só de peixe Não morre, não morre, não morre Ai, não morri Eu não sei como que eu não morri, né A porrada que eu tomei aqui Tem que ir com o devagar Quase Vim cair do céu ali Eu vi